E aí galera, firmeza aqui é o Mário Bigode trazendo mais um vídeo de Cuphead E vamos lá, faltam dois Acho que faltam dois né, é isso mesmo Produção Teoricamente faltam dois chefões É isso? Não, olha só De buga, fica no três mas tá mostrando do um Ah, faltam mais três chefões ainda Deixa eu comprar tudo que tem na loja, acho que eu tenho grana suficiente Vamos ver Ah, olha só Dois extras, corações extras Eu vou comprar esse, vai que eu preciso Faltam sete moedinhas pra comprar tudo Temos aqui o ferro velho E o teatro Não sei se é onde tem mais, vamos lá Olha que louco esse robô É de navinha, é de navinha, que que é isso? Meu Deus Que isso, que loucura O dano é só na antena? Eu não entendi Ah não É no meio, é na antena E no peito, pelo que eu entendi Olha que diferente esse chefão As duas primeiras fases teoricamente são rápidas Mas eu não dei quase nada E depois a gente tem uma super fase gigante Espero que eu tenha HD pra aguentar tanto tempo jogando assim Ah, é brinx, é brinx, é brinx Ah, destruiu o peito, da hora Eu vou ter que destruir a antena dele Nossa, mano Ah, ele tá me puxando Essa é a segunda fase, certo? Fique com calma aqui Eu preciso dar uma limpada nesses bichos primeiro Aí A bigode Não é, não é isso aí Ai, tá vindo uma bomba atrás de mim Agora que eu vi Ah, o coração dele tá pra fora Ui Cara, é difícil passar entre aqueles parafusos Toma no coração Caraca Uh Adotando o Willian do Mega Man, que isso Eu não sei se eu tenho que usar essa bomba pra Só acertar ele Saca Vai tirar só quando a bomba estiver perto dele Olha, eles se chocaram Ah, não, dá pra atirar nele Beleza Ah, quase, hein Opa O que você vai fazer agora, meu filho? Essa é a terceira fase Muito provavelmente Mano Mano, bullet hell Tem um foguinho Ah Ah, é Só pra proteger ele Beleza Vai, 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 vai Mano, vai ser muito tempo nessa parte Caraca Mano, se vacilar você fica lá atrás Não dá pra passar mais Não dá pra passar mais Vamos lá Luz de vida ainda Não é o ideal Não Eu pensei que eu tinha a bomba super Droga Ai, quase que eu me laço Agora não para Olha só a cara Ah Yes Caraca, muita concentração Muita concentração Caraca, velho Um teatro Ah, depois tem aquele lugar ali na frente Beleza, vamos aqui Dramatic Fanatic Eita, cobreula Já gostei É o Olívia Palito Barry, Barry nele Barry no coração Eita, eita, eita Eita, parece um jogo de luta isso aqui Ai, meu Deus Que da hora, hein Na moral, o personagem Ah, ele fica no chão Droga Caramba, tipo um jogo de luta, velho Que louco isso aqui Ai, ai, meu Deus O que você vai fazer agora? Toma na sua cara Vai vir alguém por trás? Não Eita, eita Ai Nossa, acho que eu vou ter que trocar pelo Puxar o Barry E colocar o Opa Não, não Muito louca essa fase Na moral, velho Só falta Que louco, velho Mas do trabalho que eu vou fazer tanto Tá muito trabalho isso aqui, velho É muito desenho Ah, eu vou vacilando Ai, bebezinho Ó, dá pra controlar assim, ó Ah, o coraçãozinho ali em cima O que? Big wave Ah Que não era pra eu fazer um parry pra passar por cima? Meu Deus Lightning Oba Uma fase Uma vida só Aonde que eu dei O que que tinha ali no chão? Não consegui ver Ah, a rosa A rosa A rosa que mata Ah Sim Só que Dá pra dar parry nas rosinhas Rosas Rosas ande Melhor Outro carro Orto do carro Ai Que insegue O que Ou 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 Assim, esqueci do dash. Facinho, facinho, galera. Agora que é problema, essas rosas que ficam caindo. Cara, deu um parade sem querer, velho. Nossa, ele bate e volta rapidinho. Não dá, eu tô chegando com uma vida na última fase. Bora, 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 bora. Big wave. Ah, não acredito. Eu troquei, galera. Eu troquei o dash pelo smoke, né? Olha só o do dash em cima do negócio, cara. Brincadeira. Eu arriscado dar o dash no chão. Só olhar onde tá as rosas. Ah, não! Ah, mano! Nossa, faltava um crisquinho, velho. Ah, não! Ah, mano! A rosa tem que sumir totalmente do chão. É isso que tava me matando. Aê! A rosa fica lá transparentezinha, te mata. Nada a ver, mano. Nada a ver. Começou a sumir, não dá mais dano. Não gostei dessa partezinha aí, hein? Irritou, hein? Nossa, tô aqui meia hora só nesse chefe, galera. Caramba! Eu vou te falar, hein? Bom, galera. Eu estou aqui continuando o vídeo. Eu ia encerrar depois desses dois bosses dificílimos. Mas eu vi que só falta um, que é esse trem aqui em cima. Então, vamos fazer esses três bosses neste vídeo. Mas notem, eu estou com outra roupa. Sim, estou gravando no dia seguinte. Eu até tentei gravar na sequência. Mas eu tive que parar a gravação. Eu já conheço bem esse boss do trenzinho. E deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Eu coloquei Boomerang e o Spread. Eles são bem importantes pra esse chefe, vocês vão entender. Lógico, no comecinho acho que eu vou morrer um pouco. Porque, né, até pegar o jeito. Tô gravando de manhã, aquele soninho. Então, vamos lá. Vamos terminar esse capítulo 10 de Cuphead com três boss. E aí a gente vai completar todos do mundo três, né? Só falta esse trenzinho. Bom, vocês estão vendo que a gente começa num carrinho. É um trenzinho fantasma. Aí o esquema é destruir as bolinhas que ele lança com o Boomerang. Muito bom. Aí vem aqueles negocinhos rosas ali que a gente dá parry. Só que vocês viram que é uma coisa bizarra, né? Ah, eu perdi uma vida ali. Vocês estão vendo que esse trenzinho com onde eu estou, ele tá rosa. Dá parry nele, ó. E fazer ele ir pro lado e pro outro, ó. Tá vendo? Bem interessante, né? Essa dinâmica aqui. Não! Vamos ver pra onde ele vai. Tem que acertar a cabeça nessa fase 2. Droga. Quase. Vamos lá. Na próxima fase eu já vou usar um superpoder... Ai, droga! Vamos lá, vou usar um superpoder agora na próxima fase. Vamos lá. Quase, errei tudo. Devei pra fora o superpoder... Olha só que bizarro. Tem que controlar bem isso daqui. Só tem que tomar cuidado com essas caveirinhas. Assim que elas morrem, elas dropam um parry. Esse negócio rosa. Se esse negócio rosa cai no nosso trenzinho, ele vai fazer o trenzinho andar. O vagãozinho aqui, né? Eu vou ter que ficar esperto. Olha lá, tá vendo? Ah, não. Estou longe agora. Aê! Deixa eu ver. A fase final já. Tá vendo? Já estou bem... Nossa, eu sofri pra chegar aqui, galera. Gravando ontem. Mas, beleza. Vamos lá. Vou dar um parry monstro aqui. Ver se eu consigo ficar vivo. Se eu tenho uma vida, vai ser difícil, ó. Tem que chegar aqui com três vidas. Tem que chegar aqui com três vidas, cara. Vamos lá. Chegamos na terceira fase. Três vidinhas. Vou usar o superpoder logo de cara aqui. Ai, quase que eu caí fora. Tô me dando ali. Vou ficar esperando essas bolas de fogo. E nesse círculo que cai aqui. Ah, não morre, cara. Ah! Ah! Caramba, velho! Uh! Ah, eu não acredito. Faltava muito pouco. Esse é o problema de ter o parry automático, né? Às vezes eu tenho o parry sem querer no carrinho. Vamos lá, de novo. Difícil é usar esse negócio aqui e não tomar dano, cara. Você tem que ficar esperto. O que tá acontecendo? Cadê o... Esse anelzinho que vem rodando aí que é difícil escapar dele. É de quase. Ah, é... Nossa! Ah, mentira. Parece que não é o som que ele faz. Ai, cara, morre? Ah, não! Não, não, não. De novo! Vamos lá. Mais uma tentativa. Acho que é uma quarta tentativa já. Quarta ou quinta, não sei. Eu não vou usar especial, cara. Eu vou ficar na miúda. Especial é muito difícil, cara, de controlar. Ah! Vem a bolinha em cima! Faz o barulho. Aí pula. Olha lá. Vai vir a argolinha de novo. Eu trouxe pra vir uma chaminha junto. Aí, beleza. Olha aqui o filho da mãe. Muita confusão, ó. Caraca. Caraca. Caramba, velho. Mais uma conquista. A trip downtown. Todos os chefes. Derrote todos os chefes da ilha 3. Caraca. É muito fácil até chegar na última parte. Expresso fantasma. E agora a gente tem aqui o cassino. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa lista finale. Vamos ver. Hum, vamos ter três boas no final? Finais? Será que é isso? Bom, não sei. Então é isso, galera. Nos próximos episódios, ou no próximo, não sei se vai acabar o jogo já no próximo episódio, mas acompanha aí o canal. E eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando. Tem tido um retorno bacana para um jogo diferente, né? Que normalmente canais grandes sugam toda a audiência desses jogos que tem uma campanhazinha e tal. Muito obrigado pelo apoio de vocês dando o like. Então também não deixem de apoiar esse capítulo aí que ficou bem bacana. Três chefes bem difíceis. No total, acho que deu mais de uma hora e meia de gravação, hein? Deu mais ou menos uma hora e meia de gravação, eu acho. Por aí. Bastante tempo jogando. Então é isso, galera. Valeu por ter assistido, pelo seu like e muito obrigado por tudo. Então vamos ver o finale aí, o que vai dar. Valeu por ter assistido, um grande abraço do bigode e até o próximo vídeo. Fui!